Toda sexta-feira fica em ritmo de festa com o quê? Com música, claro. Por isso eu quero apresentar a você uma jovem bonitinha, de personalidade marcante, de voz potente, riso solto. Ela é considerada a nova e grande aposta do mercado do pagode e brinda o seu disco de estreia em que o sonho aconteceu. Nós estamos recebendo Ellen Caroline. Te imaginei, te procurei, em todos os lugares eu busquei você. Acreditei e encontrei amor pra vida inteira, nunca quero te esquecer. E vou estar sempre do teu lado, te tratar como um príncipe encantado. Te fazer feliz e te acordar pra sempre com um beijo apaixonado. E é assim a nossa história de amor, foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois. Te fez pra mim ou pra você e agora juntos vamos ser o sonho que Ele sonhou. E é assim a nossa história de amor, foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois. Te fez pra mim ou pra você e agora juntos vamos ser o sonho que Ele sonhou. Eu te prometo, eu cuidarei do nosso amor, eu te imaginei, te procurei, em todos os lugares eu busquei você. Acreditei, acreditei e encontrei amor pra vida inteira, nunca quero te esquecer. E vou estar sempre do teu lado, te tratar como um príncipe encantado. Te fazer feliz e te acordar pra sempre com um beijo apaixonado. E é assim a nossa história de amor, foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois. Te fez pra mim ou pra você e agora juntos vamos ser o sonho que Ele sonhou. E é assim a nossa história de amor, foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois. Te fez pra mim ou pra você e agora juntos vamos ser o sonho que Ele sonhou. E é assim a nossa história de amor, foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois. Te fez pra mim ou pra você e agora juntos vamos ser o sonho que Ele sonhou. E é assim a nossa história de amor, foi Deus quem escreveu e escolheu nós dois. Te fez pra mim ou pra você e agora juntos vamos ser o sonho que Ele sonhou. Eu te prometo, eu cuidarei do nosso amor, do nosso amor. Ellen, minha bonitinha, que surpresa agradável ouvir essa música. Obrigada, que prazer, prazer estar aqui, que honra. Olha que coisa mais bonitinha, que tava nem cantar, né Ellen? Ah, obrigada. Ellen, essa música entrou na novela Império da Globo. Você viu? Foi uma surpresa. É minha, eu que fiz a música. Pra mim, isso foi a maior coisa, assim, porque desde criança eu assisto novela e sonhava de ouvir minha voz numa novela agora. Ouvir a minha música, né, que eu fiz no meu quarto, quietinha lá, arrumando o meu quarto. Eu fiz essa música arrumando o meu quarto, eu não esperava que já gravá-la, sede de trabalho, ir pras rádios e ir pra novela. Deus, Deus é maravilhoso, né? Ele é tricoteiro. O sonho aconteceu. O sonho aconteceu, tá acontecendo e vai acontecer. Tem muitos sonhos ainda, né? Pois é, o sonho aconteceu. Tem a capa do disco, pra mostrar a capa do disco da Ellen aí, não frisaram? Olha ali, ó, o sonho aconteceu. Na verdade, eu sempre digo que, Ellen, o que nos impele pra frente é o sonho. Essa é a razão da vida. A gente sempre espera o melhor momento, nosso dia mais feliz. Que coisa boa, fiquei muito contente com essa história. Ah, então, isso que você disse é exatamente o que eu penso. Eu acho que a vida, ela é movida por sonhos. E eu sou muito assim. O CD não poderia ter outro nome. O sonho aconteceu e ainda eu vou sonhar até o último dia da minha vida. Mas, lógico, parou de sonhar, morreu. Essa é a minha visão também. É, exatamente. Essa capa foi feita na Praça da Sé. À noite. A gente fez de madrugada. Foi super legal. O Guto Costa, que fez no Rio de Janeiro, fotógrafo. Legal, né? Muito legal. Você gravou aqui em São Paulo ou gravou no Rio? O CD eu gravei em São Paulo. Foi o Rodriguinho, o Rodriguinho do Estraveço, ele que produziu o CD. Olha, o Rodriguinho. Mandar um beijo para o Rodriguinho. Rodriguinho, quanto tempo, meu bró. Beijo para você também. Agora, o ano passado, a senhora foi a grande vencedora de um concurso impecável. Isso. Mulheres que brilham. Mulheres que brilham. E, não sei se você sabe, sabe quem é o patrocinador desse programa? Sei. Bombril. Bombril. E foi uma história de muito bom tom, me pareceu. Mulheres que brilham. Não sei se foi o Marcos Caldelaic, que ele sempre foi de marketing, né? Sim. Que é meu amigo, presidente da Bombril. E que ele criou isso. Porque é um cara de... Ele é criativo, ele inventa nomes. Mas você sabe que ele é cantor também. Você imagina, Marcão, sabe de tudo. É, então. E, nossa, ele é incrível. Nossa, eu tenho que agradecer a vida inteira a Bombril, ao dono também, seu Ronaldo, que é, assim, uma pessoa maravilhosa. Adoro, adoro todo mundo da Bombril. E é um quadro maravilhoso que a Bruna e a Keila tiveram aqui o ano passado que eu assisti. Foi, foi, foi. São minhas amigas. E agora está tendo, né, o outro. Então, daqui a pouco tem mais uma vencedora, né? Está vendo aí? Temos aqui uma mulher que brilha. Mas aproveitar e mandar um beijo. Ronaldo, meu bró, você sumiu, Ronaldo. Pelo amor de Deus. É aquele vinho que a gente ia tomar junto. Um beijo para você, Ronaldo. Marcão, o nosso almoço está marcado. Você que não vai. Está com a gente pior que a minha. Eu não durmo, não como, não faço mais nada. Mas eu arranjo sempre um tempinho para você estar comigo. Você vai ter que arrumar. Você é presidente agora da Bombril. É chique, né? É chique, suportável. Foi, então. Estava acontecendo até o Mulheres que Brilham, né? Quando ele se tornou presidente. Eu admiro muito todos e, principalmente, o Marcos, que ele tem esse carinho muito especial por esse quadro, né? Da Mulheres que Brilham, que mudou a minha vida, né? Claro. Mudou a minha vida. Foi lá que eu conheci o Rodriguinho, me apadrinhou, me apresentou. Essa música, Príncipe Cantado, tem uma história muito bonita. Porque ela foi, assim, feita... Eu fiz muito rápido. A música veio, a inspiração veio sem instrumento nenhum. Peguei o celular, comecei a cantar, gravei. Daí, foi a primeira música que o Rodriguinho ouviu minha, quando foi produzir o CD. E ele pegou essa música, gostou muito e mostrou pro Fábio, que é empresário do Tiaguinho, do Pericles. Você conhece? É, o Fábio... Um beijo pro empresário aqui. E ele adorou e foi assim que ele me conheceu e quis me empresariar também. Então, essa música é muito especial. E agora, tá na novela, né? Eu tô meio boba ainda, assim. Tô... Meu WhatsApp ainda tá... Ah! Um monte de gente falando, não consegui responder todo mundo. Porque quem conhece a minha história, sabe da minha luta, eu canto desde os cinco anos. Esse é o meu sonho desde os meus cinco aninhos. Eu sempre quis estar na televisão. Sempre tem a hora certa. Claro. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Ele é que determina o que vai acontecer e quando. E eu sempre disse, nas minhas orações, Deus, eu tenho um monte de sonho. Não preciso dizer qual, porque Deus conhece o nosso coração. Mas pode realizar o seu sonho em mim, porque eu não sou boba, né, amor, e bom. Eu vou querer... Os meus sonhos, Deus, tem sonhos muito maiores pra gente, né? E exatamente isso. Ele tá realizando coisas que realmente... Eu tô ficando chocada, assim, sabe? Tô meio boba ainda. De estar aqui, eu amo o seu sonho realizado. Ah, para. Bobo tô eu em ouvir você, queria ouvir mais. Obrigada. Eu vou cantar mais... De repente, amor, nova música de trabalho, tá nas rádios. É a minha também, de um parceiro Rafinha, lá do Vale do Paraíba. Você tá ficando em sua boca. Eu gosto de compor, eu gosto, porque eu falo pra caramba, já percebeu. Ótimo. Então, eu vou e desconto nas músicas, vou fazendo. Tá aí, ó. Talento de Ellen, Carolina. Obrigada, amor. Obrigada. Tanto tempo esperando você Te sentia sem te conhecer Te enxergava sem te olhar Te escutava sem ouvir tua voz O amor não se segurou Sem querer você me apresentou Sem dar chances a paixão O amor entrou em nosso coração Nos meus sonhos comecei a te ver Nos meus dias resistindo você Tive medo de assumir Tive medo de assumir Foi mais forte e não deu pra fugir De repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou E de repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou E de repente amor Nos meus sonhos comecei a te ver Nos meus dias resistindo você Tive medo de assumir Foi mais forte e não deu pra fugir De repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou De repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou De repente o sonho aconteceu E de repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou De repente um sonho aconteceu Aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou E de repente amor E de repente amor Ellen, você sabe de uma coisa que você conseguiu? Você tornou aquilo que não parecia Numa coisa elegante Ah, você fez do pagode uma coisa elegante Que bom Achei, bonito, o texto é muito bonito Você gostou? Eu gostei Posso te contar uma coisa? Pode amor Eu assisti um dia Eu fiquei até emocionada Quando a Paula Fernandes veio aqui E você tinha falado pra ela Que você gostava da voz dela grave E eu sempre tive um sonho de estar aqui sentada Até vou falar aqui que eu tenho um sonho de vir Tocar com o meu violonista Meu diretor musical também da banda A gente sempre falou Um dia a gente vai no Rony Vom cantar a voz de violão Mas vamos, ué, por que não? E daí a Paula Fernandes veio Ah, eu gosto Você falou Gosto muito da sua voz grave Porque mulher geralmente Eu falei Ah, será que ele não vai gostar da minha voz grave? Ah, não, não, não É porque não tem muita Muita tecidura Eu sou fã dela Ela é maravilhosa Não tem muita tecidura De contralto É mais soprano É bem diferente Mas você me dizendo isso Então agora eu já fiquei tranquila Ficou elegante, Ellen Ficou elegante, meu amor Que bom, obrigada Parabéns Como é que a gente pode entrar em contato com você? Então, o site que é Ellen Onde que? EllenCaroline.com.br E redes sociais também Quiser me acompanhar EllenCarolineOficial Tanto no Facebook e no Instagram Que eu sou viciada Minha mãe até briga comigo Que eu tô lá sempre Ellen com H e dois L's Isso, H e dois L's Quero agradecer Do fundo do coração mesmo Pelo espaço Você sabe que é muito importante pra gente Sucesso, meu amor Obrigada de coração Mas quem tem talento Os espaços sempre aparecem Obrigada, viu? Que Deus te abençoe mais Amém, meu amor A você também Um beijão E um beijo pra todo mundo Te caso Obrigado Abençoe a vocês Coisa mais bonitinha Fala sério Obrigado, amor Obrigado Olha só Eu vou pra um break Vou dizer mais nada E volto com o jantar Pra você se apaixonar pela alta gastronomia Ah, hoje é dia de conselheiro sentimental Pra gente falar de amor E resolver aquele mal entendido Com seu coração Me espera Eu volto já Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma